1. Estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, nosso programa sempre vai ao ar na segunda e na terça na TV Sete Lagoas e na sexta-feira às 10 horas da noite na TV Com BR. Na TV Sete Lagoas sempre às 8 horas da noite e na TV Com BR às 22 horas. TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo em Sete Lagoas e também pelo nosso aplicativo Sete Lagoas Play. Você pode assistir do seu computador, do seu tablet ou do seu smartphone e pela TV Com BR no canal Via Satélite DTH. Você acessa pelo canal 28 da Sky e 28 da Oi TV e também pelo canal 3 da Claro Via Satélite e também da Embratel. Nosso programa sempre aqui discutindo coisas de Sete Lagoas com apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, também da 5 Bits Tecnologia e Informática para a sua empresa e da Jean Carlo Imóveis. Acesse www.jkaimóveis.com.br. Hoje vamos falar de arte, vamos falar de cultura, vamos falar de imagem. Está conosco aqui nosso grande amigo Léo, Léo Drummond, ele que é um artista de mão cheia, um grande fotógrafo, tem registrado momentos especiais na vida das pessoas, da natureza e outros cliques importantes durante a sua vida, atualmente fazendo parte também de um novo grupo, um grupo especial que surgiu em Sete Lagoas, que é o coletivo que está crescendo aos poucos e com uma grande novidade. A gente falou já uma vez sobre isso aqui, a parceria com a TV Sete Lagoas e o Sete Lagoas Play que a partir de 2008 nós estaremos aí publicando na nossa rede social as fotos do coletivo, dos fotógrafos que fazem parte do coletivo. É uma satisfação muito grande para nós aqui da TV e do Sete Lagoas Play e eu acredito também que seja bom para o coletivo, para os fotógrafos e também para você cidadão que vai poder clicar e vai poder ver imagens de um diferencial muito grande na rede. Afinal de contas, hoje todo mundo clica com o celular, tira uma foto rápida, mas essa foto mais apurada, essa foto feita com o live especial de quem sabe o que está fazendo, não é para qualquer um. Bom, seja bem-vindo meu amigo, é um prazer muito grande estar com você aqui. Eu lembro de estar sempre te vendo por aí com a máquina do lado e fazendo os cliques, que bom, você é uma pessoa que retrata a vida. Pô, Santiago, eu fico agradecido pela oportunidade que você sempre tem dado para o coletivo e para fotografia de um modo geral. Eu acho que é importante o trabalho que está sendo feito, mas também a gente precisa desse canal para que essas imagens, a divulgação de todo esse trabalho chegue às pessoas. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, com esse convite de estar aqui com você. Você que é um cara que também apoia todo o lado cultural e artístico da cidade e nos abraçou, vamos dizer assim, com todo o coletivo, como, vamos dizer, co-irmãos aí. Isso aí, é um projeto bacana, né? Um projeto bacana demais. Olha, gente, nós não vamos mostrar as fotos aqui. Nós estamos basicamente no último programa do ano. Por que o último programa do ano? Feito em especial justamente por causa dessa parceria nossa que a gente vai fazer. E a partir desse momento, a partir do dia 1º, você passa a ter a publicação dessas fotos aí na rede social do Sete Lagoas Play. É para a gente realmente um conteúdo diferenciado que a gente vai estar mostrando o ano inteiro. A gente começa com a primeira produção que foi feita dos fotógrafos. Agradecer demais mesmo aqui a Renata. Ela não pôde vir no programa. A Renata tem uma energia maravilhosa. E também outras pessoas, igual a Bruna, os outros fotógrafos que participaram. E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes, eu quero falar um pouco com o Léo sobre essa questão do olhar do fotógrafo. O fotógrafo amador, né? Aquele que pega o seu celular e sai tirando foto a qualquer instante. E também desse fotógrafo que é aquele profissional que estudou, que tem também a questão do dom por trás. E que tem técnicas apuradas para que ele possa executar não só um clique, mas um trabalho profissional. O que você fala sobre isso, Léo? Tem uma diferença muito gritante aí? Ou as pessoas estão aprendendo a fotografar melhor? Então, eu acho que a fotografia hoje está num momento muito interessante, né? Principalmente porque hoje todas as pessoas têm acesso, né? Através dos celulares, através das câmeras, né? Que tiveram um custo reduzido. De um modo geral, a fotografia, né? E também essa informação, eu acho que ela tem chegado muito para todo mundo, né? Então, sim. Eu tenho... Hoje, eu coordeno, junto com o fotógrafo Leandro Malaquias, uma escola de fotografia aqui. Mas a gente percebe como as pessoas já chegam, mesmo no curso básico, já com conhecimento muito avançado já, entendeu? Por quê? Hoje você vai entrar nas redes sociais, você sempre tem um curso lá disponível, né? As pessoas, elas conseguem tirar o melhor proveito ali do equipamento, né? Eu lembro quando eu comecei, né? Isso em 1982, Era uma questão, assim, de praticamente de pai para filho, entendeu? O cara que sabia, ele tinha um valor enorme ali guardado com ele, né? Hoje a gente percebe que o valor está exatamente ao contrário. Aquele que tem compartilhado mais informação, né? Ele tem conseguido... Se mostrar mais, ele acaba ficando mais conhecido exatamente por isso. Porque ele tem ali uma página no YouTube, enfim, várias redes sociais, onde ele apresenta e ensina as pessoas, né? E eu acho que essas informações, elas têm chegado a muita gente. Eu acho que a fotografia, de um modo geral, é interessante pelo seguinte. Eu acho que a gente tem ali uma paisagem, um cenário que é da criação, né? Vamos dizer assim. Foi tudo criado aí para que a gente pudesse... Natural, né? Naturalmente, né? A fotografia, ela proporciona algo que a gente pode ser o autor como... Uma visão que a gente tem desse cenário. Por que eu coloco isso? Muitas vezes a gente vai chegar em determinado lugar e desse cenário a gente vai fazer um recorte. Quer dizer, aquele recorte, do meu ponto de vista, numa situação que eu vi, eu acabei... Eu vou mostrar para as pessoas uma coisa que é minha, né? Então, fotografia... Eu acho que isso é legal, que as pessoas estão percebendo que... Mesmo em situações que se apresentam como algo não bonito, por exemplo, tá? Mas vamos colocar assim, um lixão, né? Que normalmente isso passa alguma coisa de negativo ali, de sujo, né? Eu posso chegar lá e achar um enquadramento interessante com uma luz e vou fazer uma foto e vou falar para as pessoas. A foto que eu fiz no lixão. As pessoas vão... Ué, como é que você conseguiu fazer isso? Se eu chego num muro, por exemplo, só em reboco, entendeu? Que a princípio as pessoas podem olhar assim, falar assim, aquele muro ali que está mal pintado, está feio em relação a esses outros que estão todos, né? Sendo que eu posso chegar ali e tirar uma foto daquela textura, valorizando exatamente a iluminação, valorizando a sombra e fazer uma foto fantástica. E a fotografia é legal a isso, né? Ela mostra para a gente, e eu acho isso legal como até um recado aí para o próximo ano, para a gente aprender a focar nas coisas que vão ser úteis para a gente, né? Não ficar vendo o contexto de achar que tudo está ruim, mas a gente pode focar em algo que realmente vai ser interessante para a nossa vida. E também serve a dica aí que eu peguei aqui, né? De enxergar algo positivo no negativo, né? Não, exatamente. Porque se você deu a dica do lixão, algo que está feio demais, você pode achar o bonito ali dentro. Com certeza. Você pode transformar em bonito. É, porque hoje, na verdade, aí eu estou falando aqui não só como fotógrafo, mas também como pai, como marido, enfim, como a pessoa que convive muito com os amigos, a gente percebe que hoje existe uma miscelânea de coisas acontecendo, né? E se a gente só for olhar para o lado negativo, você vai pirar, né? A coisa fica muito pesada para a gente, né? Eu acho que a fotografia traz esse grande ensinamento, sabe? É de buscar, em cada ponto vai ter uma coisa legal que a gente pode focar ali. Mas essa diferença da foto digital no celular com a foto profissional, o que você diz sobre isso? Porque o cidadão está, todo mundo sai e está clicando. É, eu enxergo, sabe? Logicamente que tem algumas limitações, mas a nível de fotografia eu não vejo uma grande diferencial. A forma de olhar, tudo bem, eu acho que ela precisa ser desenvolvida, né? O celular, a câmera, é simplesmente um instrumento para registro disso. É, inclusive a pessoa que está usando uma máquina fotográfica, se ela está no modo manual e não sabe operar nada dela, é totalmente diferente. Exatamente. O que acontece, que a gente percebe muito, é que as pessoas às vezes não se esforçam muito para uma boa imagem. Um exemplo, a imagem que eu estou vendo sua é nesse plano de eu sentado aqui, provavelmente é o mesmo plano que as pessoas que sentam aqui para uma entrevista vão enxergar para você. Se eu mostrar uma foto sua aqui, eles vão falar, olha o Santiago aí. Mas não vai ter nada de novidade, porque é o plano que eles já estão acostumados a ver. Com certeza, se eu agachar ou deitar aqui, ou se eu pegar por cima uma foto sua, as pessoas falam, foto legal, por quê? Mudou. Estou buscando um ângulo, né? Então eu percebo hoje que às vezes falta isso nas pessoas, entendeu? Seja ali, seja na beira da lagoa, você está com o celular, você vai fazer uma foto, ao invés de você fazer aquela foto do seu ponto de vista ali, tente abaixar, tente buscar atrás de uma árvore, entendeu? Para que seja uma imagem em que as pessoas não vão ver para simplesmente rodar na lagoa. Você vai buscar uma imagem de algo, quer dizer, a maioria das pessoas quando chega ali, elas não descem ali até próximo da lagoa para ver a lagoa. Se você apresenta uma foto ali, as pessoas vão ver ela com interesse, entendeu? É, buscar um ângulo diferente. Buscar um ângulo diferente. Então eu percebo muito isso hoje, as pessoas têm acesso a muita tecnologia, apesar de que, como eu tinha falado, a imagem de um celular, por exemplo, ela chega em uma limitação para determinados usos, entendeu? Como quando você precisa de uma resolução, tá? E também ainda, apesar da evolução, eu acho que ainda vão corrigir isso, em locais com pouca luz. Isto aí. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, depois nós vamos falar um pouco mais sobre a fotografia, vamos falar também sobre equipamento e vamos falar também sobre a parceria do coletivo e a TV Sete Lagoas e o Sete Lagoas Play. Já, já nós voltamos. Paulinho, um craque. Um dos jogadores que mais se esforçam pelo time, sem vaidades. Bom, esse é o Paulinho dos Gramados, porque no videogame... Pô, meu, você não passa uma. Uma? Seu fominha. Jogue você também com a ultra velocidade e estabilidade de Vivo Fibra. Assine agora. Olá, comunidade cristã. Eu sou o padre Vantoil. Venho pedir a sua colaboração para que a Vila Vicentina de Sete Lagoas continue prestando um serviço de qualidade para os idosos de nossa região. Para você colaborar, preencha o formular autorizando saia a descontar na sua conta de água R$ 2, R$ 5 e R$ 10. Este valor será repassado integralmente para a Vila Vicentina. Móveis e informações ligue 31 3774 2023. Conto com a sua colaboração. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para a troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo. Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso. Rua Eduardo Alves Ferreira, 40. Próximo à Escola do César. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal Permanente da LBV. Acesse lbv.org.br e colabore. Já estamos de volta. Santiago Entrevista hoje recebendo o Léo Drummond, falando um pouco sobre fotografia, sobre arte, sobre esse clique especial dos fotógrafos. A gente já falou um pouco aqui sobre a diferença que tem aí a foto profissional com uma foto tirada no celular. Vamos falar um pouquinho também sobre os equipamentos. A gente tem aí uma variedade de equipamentos e a pessoa às vezes que quer ser um fotógrafo não sabe como fazer. Se ela não tem conhecimento, como comprar. E tem outras que já vão, acham que sabem, compram e compram errado. Então é muito importante saber escolher o equipamento, que seja até um celular. Se você for comprar um celular, quer usar ele mais para vídeo, quer usar ele mais para foto, você tem que saber pesquisar porque cada um é feito com um objetivo. Não é, Léo? Como é que vocês trabalham essa questão dos equipamentos? Então, a gente percebe que as grandes empresas, hoje as marcas mais famosas, elas acabam direcionando muito os equipamentos para determinado tipo de trabalho. Quais são as principais produtores de equipamento para fotografia? Acho que o mercado mesmo hoje, que é a disputa enorme entre a Canon e a Nikon. São as duas que estão brigando uma com a outra o tempo inteiro. Mas a gente tem aí uma Sony, são bons equipamentos. A gente pega equipamentos como a Panasonic, entendeu? Então, assim... Para cinema tem muito a que eu vejo da Black Magic, que são as câmeras... É, já é uma linha que eu desconheço... É, uma linha mais broadcast que fala, que é mais filmagem. É, eu acho que tanto na fotografia quanto no cinema, a gente percebe que os equipamentos vão sendo mais direcionados para determinado uso. Eu, com certeza, eu considero as DCLRs boas, assim, mas, por exemplo, hoje você vai... A gente percebe que já tem muitos fotógrafos trabalhando com a Mirroless, que são câmeras sem espelho, e elas deram uma reduzida, estão mais leves, entendeu? São câmeras fantásticas, câmeras fantásticas, né? Quer dizer, tem aquelas pessoas que às vezes perguntam, eu quero comprar um equipamento, vou para a praia... Bom, eu acho importante a pessoa ter consciência do que ela quer levar, sabe? Ela quer levar o quê? Quer levar o equipamento que ela vai guardar no bolso, né? Levar uma GoPro... Quer levar alguma coisa que não vai ficar interferindo ali, que não vai ficar preocupado com a câmera. Tudo isso, hoje, você tem que levar em conta, né? A gente tem hoje as câmeras, por exemplo, as câmeras compactas, super zoom, são câmeras que, quer dizer, eu com a DSLR, para mim ter um zoom igual ao que elas oferecem, para fazer foto da lua, por exemplo, o investimento que eu teria que fazer seria altíssimo, entendeu? Sendo que são câmeras mais em conta, assim. Essa linha de câmeras... Você pode também comprar uma câmera média e caprichar mais nas lentes? Exatamente. Isso aí já é uma questão de estratégia, tá? A gente percebe hoje que alguns fotógrafos investem mais nas lentes, compram um corpo mais simples, mas, no entanto, eles praticamente trocam esse corpo todo ano. Entendeu? A troca vai ser mais rápida, até porque o número de cliques, né, estimado para essas câmeras, são menores, entendeu? Então tem isso, o número de cliques, aí ela vai... Exatamente. Ela vai caindo. Sim. E isso é interessante, sabe, Santiago, porque hoje o coletivo é... O legal do coletivo é isso. Hoje a gente está com mais de 50 fotógrafos que estão participando. Aumentou, hein? Temos todo tipo de fotógrafos, todo tipo de equipamentos, entendeu? E, com isso, existe uma troca de informação muito grande, sabe? Existem pessoas que entraram com a gente fotografando com o celular e logo depois já investiram num equipamento semiprofissional. Aqueles que estavam com equipamento profissional que depois investiram num equipamento profissional. E essa, vamos dizer assim, que esse crescimento, ele é em conjunto, entendeu? Eu acho que os encontros, os desafios que o coletivo tem colocado para todos os participantes, tem gerado isso, tá? Acho que logo no início do ano, né, que a gente encontrou aí, eu acho que até é um bom momento de fazer esse balanço. A gente, praticamente, estava produzindo a amostra de Congado, que é a amostra interiorizar, né? Essa amostra, quer dizer, atualmente, inclusive, ela está lá na faculdade, na UNA. A gente levou também algumas fotos para o Elite Master, que é o colégio aqui na cidade, né? E as propostas, quer dizer, a proposta, os desafios que o coletivo tem feito, a gente tem conseguido mostrar isso às pessoas. Esse que é o grande desafio, quer dizer, é o grande objetivo nosso, né? É, e também eu acho que está somando, né? Só somando, né, o número de pessoas e também a melhoria das pessoas que estão entrando lá, como você disse, né? Exatamente. A gente não pode prever onde que vai dar isso, né? Porque parece que lá vai crescendo tão rápido, né? Não, sim, mas a gente percebe também que quando a gente parte para um nível de exigência, tá? Isso, naturalmente, vai filtrando. Eu digo isso porque a gente começou com uma turma grande, entraram pessoas novas, alguns saíram, entendeu? Que já também não poderiam acompanhar. Isso, acho que essa seleção vai acontecer naturalmente, sabe? Está aberta para todos. E qual que é a periodicidade de vocês se encontrar, de se reunir, de fazer algum projeto de som? Então, isso depende muito dos projetos, né? Como eu coloquei aqui, a gente não esperava, a verdade é essa, a gente não esperava de fazer uma exposição tão grande como foi a Interiorizar, né? Que abordou sobre o Congado de Sete Lagos, a gente continua, inclusive, fazendo isso, né? As pessoas abraçaram mesmo a causa, né? E acabou virando uma grande exposição que divulgou muito o coletivo, né? Posteriormente, a gente recebeu um convite, né? Para participar de um evento que houve nas ruas da cidade, tá? Esse evento foi em agosto. Uma exposição exposta na cidade toda, né? Exatamente. E uma dessas exposição, exatamente, o que aconteceu? A gente estava com fotos em todas as praças, né? da cidade, entendeu? Todas as praças, não. Em cinco praças importantes aqui, tá? Que foi a Praça Tiradentes, a Praça Ducati, a Praça do Carmo, Nova Cidade e também na Lagoa da Boa Vista, né? Foi o Festival Ar de Rua que aconteceu na cidade e fomos convidados. E também foi um sucesso, quer dizer, isso tem feito também que as pessoas conheçam o coletivo e vão se aproximando, né? E isso acontece também nas redes sociais. Muitos coletivos hoje de fora estão entrando em contato com a gente para entender como é que a gente está desenvolvendo o trabalho, tá? Ah, que bom! Virando referência. Virando referência. E para que isso aconteça, a gente tem buscado, pelo menos uma vez por mês, a gente marca uma saída. Essas saídas, a gente desenvolve ali um tema, tá? Onde a gente pode acompanhar as pessoas e dar alguns... ensinar macetes, ensinar alguma coisa, alguns toques de fotografia, tá? Porque, como eu coloquei, na verdade o coletivo, ele tem desde fotógrafos profissionais a fotógrafos amadores, mas iniciantes mesmo, entendeu? Gente que... Assim, ele gosta de uma boa fotografia, mas até então nem fotografia, ele fazia direito. Ele está se interessando porque ele está querendo isso, entendeu? Ele está querendo produzir. Agora, gente, foi produzido já um número de fotos, né? Pelos fotógrafos que vão ser publicadas na rede social da TV Sete Lagoas e do Sete Lagoas Play. A partir, né? Do dia 1º de janeiro de 2020, né? Foram produzidos por vários fotógrafos. Como é que é a visão sua lá com relação a mostrar o trabalho de vocês, a mostrar principalmente Sete Lagoas? Olha, quando aparece alguém, algum lugar que se dispõe a mostrar esse trabalho, eu acho que o olho de todo mundo brilha, tá? Esse ano, nós fomos convidados, né? As imagens coletivas, elas vão ilustrar o calendário da Dedetizar, a empresa da cidade, e ela é distribuída 5 mil exemplares desse calendário para todas as empresas. Então, isso aí já, as pessoas já ficaram, né? Quer dizer, na verdade, fotografar, quando você tem um espaço, eu acho que a vontade de fotografar aumenta, né? Posteriormente, o coletivo também foi convidado pelo jornal Sete Dias, onde criou-se o espaço Sena Sete Lagoana. E eu acho que quando a TV Sete Lagoas se dispõe, nessa parceria, né? a montar um espaço, as pessoas, assim, os fotógrafos, eles comentam com a gente, né? Que a todo instante, ele pode estar indo almoçar, que ele vê uma foto, ele vê uma oportunidade de uma foto ligada àquele desafio, ele vai parar e vai fazer aquela foto já pensando na possibilidade da divulgação dessa foto, entendeu? Que bom, né? Que bom. A turma toda muito animada, né? E eu acredito que quem está do outro lado, clicando lá, buscando alguma coisa, quando vê aquela foto que o cara tirou na hora que estava indo almoçar, ele fala, opa, então, quer dizer, já vai ficar também aquela expectativa, qual a próxima foto que vai vir? Não, exatamente, né? Quando foram colocados os desafios para eles, da TV Sete Lagoas, eu acho que, assim, foi um, como se, houve uma movimentação diferente, entendeu? E quando a gente ouve a primeira saída, depois desse convite, imediatamente as pessoas, Léo, qual o tipo de foto que você acha que eu faço para a TV Sete Lagoas, né? A gente teve a oportunidade, ainda no evento de Ar de Rua, lá na Praça do Cátio, de montar uma uma catira fotográfica. O que é catira? A gente coloca várias imagens, né? Num varal de fotos, né? E as pessoas, elas levaram elementos, assim, sabe? Era um livro, era uma garrafa de bebida, era um pacote de alimento não perecível, enfim, uma bala, tudo era aceito para trocar nas imagens, entendeu? E a gente percebeu que o gosto das pessoas pelas fotografias é enorme, então, assim, as pessoas, elas não têm esse costume, tá? Porque todos que estavam lá, conceitualmente, falavam, bom, essa é uma foto que vai para um quadro meu, tá? E eu percebo isso, acho que existe muito espaço, né? Para que a gente possa levar as fotografias das pessoas, né? Essas aí, todas foram fotografadas pelos fotógrafos? Todas pelos fotógrafos daqui da cidade, da... Que lindo, hein? do coletivo, tá? São muitas fotos, né? Na verdade, são muitas fotos, fotos, principalmente de Sete Lagos, algumas da região, e que eu acho que levaram o recado, levaram mensagem através da fotografia é maravilhoso, né? É isso que a gente busca em todo sentido, né? Eu acho que a... O coletivo, ele tem preocupado exatamente com essa questão cultural, histórica e social da cidade, né? Mas passar a mensagem através de uma imagem, entendeu? Eu acho que a gente pode fazer uma fotografia realmente diferenciada quando a gente traz sentimento nessa foto. E a fotografia tem algo tão especial que é guardar para sempre aquilo ali, né? Eu sempre falava assim que era questionável a questão da fotografia digital, mas ainda mais agora, que eu acho mais importante que eu estou falando, porque um papel poderia se deteriorar algum, né? Com algum tempo, mas com a fotografia digital agora ela pode ficar eterna, né? Ela pode ficar guardada para sempre. Existe uma coisa na fotografia que me chamou muita atenção, diferente de um filme, tá? Eu acho que o filme tem outro, não estou abrindo uma briga aqui com a imagem em movimento. Eu acho que a fotografia ela é muito amiga da memória da gente. Ela acaba atuando como um gatilho para a memória e a gente, e a nossa lembrança começar a funcionar, né? Às vezes, uma imagem, quando ela está pronta, você não tem espaço para isso, né? É igual o diferencial mesmo da televisão e do rádio, né? A memória funciona muito, a imaginação, né? A fotografia tem esse papel de fazer com o quê? Fazer, pô, esse dia eu estava rindo de quê? Eu estava com essa roupa estranha, por quê? Né? Tinha essa árvore ali em frente a uma lojinha, que lojinha que era aquela? E a memória da gente começa a funcionar aí, né? Verdade. Eu acho que um papel importante do coletivo é tentar resgatar isso. Isso aí, Léo. Eu agradecer a você que esteve conosco durante esse ano de 2019 inteiro, assistindo o Santiago Entrevista, acompanhando as coisas de Sete Lagoas. Muito obrigado, um abraço para você, um apertado aí, né? E que 2020 a gente realmente possa estar junto, né, Léo? Uma mensagem aí do coletivo para o povo que nos assiste. Eu agradeço imensamente, né, o Santiago e toda a equipe aqui da TV Sete Lagoas e quero desejar a todas as pessoas do Sete Lagoas, gente, muita confiança, muita esperança nesse novo ano aí, que eu acredito que apesar dos pesares, apesar do momento difícil que toda nação, eu acho que o planeta, né, está vivendo uma grande transformação, dias melhores virão e que a gente possa se apegar nas coisas simples, né? Fotografia é uma coisa que é simples, todo mundo consegue ter acesso e que com certeza engrandece, né? É isso aí, desejo 2020 muita paz e prosperidade para todos. Isso aí. Gente, olha, eu fiz um resumo rápido aqui enquanto ele estava falando e eu cheguei na seguinte frase, o pior já passou, tá? O pior já passou, as coisas vão começar a encaixar, 2020 vai ser um ano bom. Vamos acreditar nisso porque a fé nos faz caminhar para frente, né? Então a gente tem que seguir em frente e seguir fazendo, tentando fazer cada dia melhor, né? Então, eu acredito que 2020 com certeza será muito bom e não deixe de clicar, né, na rede social do nosso Sete Lagos Play e também da TV Sete Lagos a partir do dia 1º de janeiro para você conferir aí o trabalho, né, dos fotógrafos, né, que fazem parte do coletivo para você acompanhar, né, toda semana as fotos que serão publicadas e que foi feito por eles aqui em Sete Lagos. Um abraço para você e até o próximo Santiago Entrevista. Tchau.